Fala galera, aqui é o Balta com mais um vídeo de Last Day para fazer uma invasãozinha dupla e veio aqui galera a base GTA V que a gente já invadiu com certeza pelo menos umas duas vezes né, não me lembro do jeito que ela é, mas vamos ver se eu puxo pela memória quando entrar e já vai deixando seu like, escrevendo o canal, compartilhando o vídeo com o amigo, lembrando que a gente tem vídeo 11 da manhã, 2 da tarde, 5 da tarde, 8 da noite galera, vamos aqui ó, já tem uma falamina não, é torreta, acho que essa aqui deve ter torreta nos 4 lados né, já tomei porrada ali galera, já tomei porrada gerador aqui, olha lá, torreta nos 4 lados, do jeito que eu falei aí ó, só que nós viemos para cá, a torreta nem identificou minha motoca né, então vamos começar a explodir aqui ó, vamos explodir, explodir, ó tem uma porta aqui embaixo ó, já vamos por ela, vamos por ela e torcer para a base abrir, eu não lembro realmente como que ela era, ó, 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 abri um pedaço aqui, ah, talvez eu lembre, tá, talvez eu lembre como ela é, deixa eu ver se é a que eu tô pensando, deixa eu subir aqui ó, vamos subir, vamos subir, vamos subir, tá, talvez eu não lembre, hahaha, eu não lembro, eu não lembro, eu lembro, eu lembro, eu não lembro, eu vi sem arma, ó, eu vi sem arma, ó, eu vi sem arma, ó, eu detonei ó, detonei, eu vi sem arma galera, deixa eu detonar esses camaradas aqui ó, porque eu vou precisar dessas machadinhas hein, que isso, deixa eu ver se, será que eu tenho arma com silenciador aqui, deixa eu ver aqui ó, deixa eu ver se tem glock com silenciador aqui, deixa eu ver, glock, se eu clicar em cima não mostra se ela tá com silenciador ou não, tá, então vamos pegar a VSS, VSS com certeza que ela é silenciosa, aí fica mais de boa galera, fica mais de boa, vamos, vamos, vamos continuar entrando aqui ó, 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 já tem uma ou duas armas aqui, ó, ó, aí sim, aí sim, aí sim, aí sim, se eu não me engano, deixa eu ver, aqui tem coisa boa, se eu não me engano aqui tem coisa boa, eu meio que puxei pela memória aqui agora galera, ó, comida, vou dar uma aqui por enquanto, eu não sei se é aqui, onde tem coisa boa aqui, não me lembro, ou é aqui, eu lembro que aqui tinha um baú que eu abria pra esse lado, ah, é esse daqui, comida de dog, é a comida de dog, esse carro te fica doido, para de que, não, para de quebrar os trenços, deixa eu pegar esses peru aqui ó, eles vão tudo lá pra motoca galera, e vocês ó, eles param de me bater, eles param de me bater, oxe, 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 ahn, não dá pra me passar por aqui, qual que é a entrada, hein, ah, acho que é aqui que também tem, ó, se eu não me engano aqui tem coisa boa, deixa eu ver se é aqui, deixa eu ver se é aqui, deixa eu ver se é aqui, ó, quebre, 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 ó, aí ó, espadas, espada é muito bem-vindo, eu acho que, ai, não, para de bater, eu acho que esse aqui não tem, ó, acho que aqui não vai ter coisa boa, ó, ó, não, mas tem espada, tem espada, tem arma ali, né, daqui a pouco eu pego, vou continuar vindo, ó, os zumbis, ó, os zumbis, ó, os zumbis, ó, os zumbis, deixa eu tacar esta outra VSS aqui embaixo, e pode vir, pode vir, pode vir, camarada zoida, pode vir, esta base é top galera, esta base é show, viu, e se eu não me engano aqui para cima vai ter mais, ó, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, é um desses aqui que vai ter, é, aço, se eu não me engano, tá, aqui é ferro, deixa eu ver se tem aço embaixo, muito ferro, não, se eu pudesse eu levaria tudo, se eu pudesse eu levaria tudo, deixa eu ver se é no branco, deixa eu ver se é no branco, não, não é no branco, deixa eu ver se é nesse azul, ou não é nenhum, é, não, 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 achei que era aço, mas é alumínio, tá de boa, deixa eu guardar ali na minha moto, galera, que eu vou voltar aqui pegando mais itens, hein, porque aí é topzera, tem muita coisa aí para me levar, muita coisa ali para me levar, comida de dog é muito top, é igual labirinto também, né, ó, para você ver, olha o tanto de curva que a gente tem que fazer, a gente faz um tanto de curva, vamos, ó, coloca esses frangos aqui, não, o legal é que a gente gasta só um C4, né, isso daí é um muito top, a base é top, 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 e vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, desses que eu abri, deixa eu ver aqui, ó, coloca essa, acho que eu não vou abrir mais nada, porque não vai dar para levar tudo, ó, esse aqui eu não, por enquanto, ó, esse aqui, esse aqui, esse aqui, tá, quero mais nada ali, deixa eu pegar aquela comida de dog, ó, carne crua, porque esse aqui vai ser muito útil, o que que eu vou fazer aqui, ó, não, esse aqui vem, o que que eu vou trocar, acho que vou deixar essas machadinhas aqui, ó, eu já tenho muitos itens de fazer ela, só que essas comidas de dog, quanto mais tiver, melhor, tá, quanto mais tiver, melhor, vou deixar esse resto de, de você aqui, ó, e é isso, é isso, galera, muito sensacional essa base, tá muito top, eu vou lá guardar esses itens, galera, que a gente vem para a invasão de vingança, hein, será que a de vingança vai ser da hora esse também? Tomara, tô voltando agora. Então, galera, chegamos aqui na invasão de vingança, acabou que eu vim com a VSS que eu tinha pegado na outra base lá, porque a gente vai ostentar, ué, peraí, a parede é level 4, é? Uai, 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 a gente entra por onde? Uai, será que tem outra base para cá? Ou não? Mentira, que ela é toda level 4, mentira, galera, será que é isso mesmo? Ou teve uma entrada ali que eu não vi? Cacetada! A gente vai ter que olhar aqui, ó, ah, para cá é level 3, uai, tem como ser tudo level 4, não? Assustei? Então tá de boa, tá de boa, vou explodir aqui, ó, cê tá doido! Olha lá, ó, apesar que dá para pular a janela aqui, né, mas o personagem não pula a janela, não pula, não pula, não pula, não pula, não pula. Então, ó, temos aí 4 baúzinhos, o que que esses 4 baúzinhos aí nos aguarda, nos reserva, nos tem, ó, tem cenoura, E aqui, 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 os zumbis estão vindo, os zumbis estão vindo, ó, tem mais uns trenzinhos ali, ó, Olha lá, olha lá, só na VSS, ó, só para eles verem o que que é a amostra, ó, 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 acabou que eu trouxe ela até a original zona, do jeito que eu achei que tava lá não, tem vazão, ó, nem modifiquei. Então aqui, ó, ó, a bota, você, 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 por enquanto é isso, e aqui, 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 Ó, o que? Ó, glock, mais itens de cura, couro, ah, então quebra essa arra, senão ele vai deixar eu mexer no baú, não? Não deixa eu mexer no baú, gente? Tá, é doido? Ó, mais itens de cura aqui, né? Deixa eu colocar aqui na moto, pra gente voltar pegando mais coisa. Opa, fiquei preso aqui, caramba, aqui, não tem nada, nada, nada. Então, galerinha, vamos tacar pra cá, ó, taca pra cá, taca pra cá, o tanto de atadura aqui, da hora, hein, supimpa. Agora é só encher a mochila, o que tiver que te pegar de bom, ó, aqui, ó, pega tudo, pega tudo. E aqui, ó, só os que eu uso, tá? Só os itens que eu tô usando, quer dizer, ele fica ali. Aqui, ó, pega vocês aqui, tchau você, tchau você, me dá essa aguinha aqui, e aqui, ó, o resto aqui eu não tô usando. Então, vamos desta forma, essa aqui foi mais rápida, né? Foi mais rápida. Mas tá aí, vazãozinha dupla, espero que vocês tenham gostado, deixa o like, eu sou o Bolt, a gente vejo no próximo vídeo. Se você quer ganhar mais de 500 reais por dia, não pule esse vídeo. Esse é o saldo que eu fiz somente essa semana no Kawai, vendo vídeos e convidando amigos. E esse outro saldo, galera, é o que eu ganhei no TikTok, também convidando amigos e vendo vídeos. O Kawai tá com uma promoção que, além de você ganhar dinheiro vendo vídeos, você ganha 60 reais pra cada amigo. E o TikTok também, além de te pagar dinheiro pra ver vídeo, ele te tá pagando 80 reais pra cada amigo que você convida. Então, clique na descrição, galera, pra você baixar a Kawai, você vai abrir a página do Kawai, você clica em copiar o código, depois clica em baixar a Kawai pra ganhar dinheiro, você cria a sua conta, galera, e vai lá e clica na moedinha que vai tá rodando. Lá vai ter uma parte de você colocar o código, coloca o código que tá na descrição do vídeo pra você ser liberado pra ganhar dinheiro. No TikTok é a mesma coisa, você vai clicar na descrição do vídeo, vai entrar na página do TikTok, você vai baixar o TikTok, assim que abrir você cria a sua conta. Vai tá a moedinha lá na sua conta, você clica nela e vai tá uma parte de você colocar o código. Coloca o código que tá na descrição do vídeo e você vai ser liberado pra ganhar dinheiro. Depois de baixar cada aplicativo e usar o código de convite na descrição pra cada um, você vai ser liberado pra ganhar dinheiro. Você tem que assistir pelo menos 3 minutos de vídeo pra cada aplicativo e convidar o amigo que você pode tá ganhando dinheiro hoje mesmo e sacando na sua conta bancária e ser muito feliz. Pra mais informações, vai lá no meu canal Dicas do Bolta e vamos ganhar dinheiro.